Olá pessoal do canal tudo bem com vocês hoje mais uma dica super importante Oi essa é top nós estamos falando de informações que vocês precisam saber antes de adquirir o seu inversor a maquininha que vai movimentar toda a sua residência todos os seus aparelhos veja a importância desse vídeo antes de entrar nos detalhes do vídeo quero aí pedir que você se inscreva no canal ative o sininho para receber as notificações quando a gente mandar aquele vídeo legal novo aí para o canal e quero deixar já um salve a mais três amigos inscritos o Paulo K o Almir Campos e o pastor Dirlei Bispo um abração no coração de vocês e pessoal que toda hora chega lá e olha tá com o like tá com o like tá com o like e já diz gostei da aula gostei aí das dicas um abraço novamente no coração de vocês pessoal vamos falar agora do nosso inversor antes de passar as dicas principais tem muita gente chegando aí na energia solar agora vamos explicar logo direto o que é um inversor o inversor o inversor é um conversor de corrente ele vai pegar ali a corrente contínua da sua bateria a voltagem a corrente ali da a sua bateria que vem mais e menos cabinho vermelho cabinho preto e vai transformar uma corrente alternada o que é uma corrente alternada é aquela corrente que tem na tomada da concessionária aquela fica variando corrente alternada isso é um inversor o princípio dele é esse pegar a energia da nossa bateria corrente contínua e transformar para corrente alternada que alimenta sua TV liquidificador tudo isso esse é o princípio do nosso inversor e para fazer a melhor escolha na compra de um inversor o que é que nós temos que observar primeiro coisas básicas tensão de saída seus aparelhos vão funcionar em 110 ou 220 volts beleza aí você vai escolher tensão de entrada essa é muito importante e aí esses detalhes mais até que a gente vai já para o quadro mas vamos lá nós temos aí que escolher se nosso nosso inversor vai trabalhar com atenção de entrada 12 24 36 48 tem inversor que tem até entrada de 110 DC corrente contínua para a saída 110 mas nesse caso a gente não vai falar ainda desses inversores chamados nós vamos trabalhar aqui com o mais comum esses inversores mais simples que aí trabalha 12 36 48 volts beleza e o 20 24 vamos trabalhar com esses outra coisa que a gente deve observar frequência de trabalho o que é isso tá se tem países que precisam trabalham com 50 Hertz que ali a quantidade de vezes que a onda faz isso aqui e aqui no Brasil a gente tem um padrão então nós temos que observar esse padrão brasileiro também vamos observar mais um bocadinho de detalhe técnico como a potência nominal a potência de pico o range de entrada e essas coisas bem mais técnicas eu quero te mostrar os cálculos e o porque a gente vai escolher nosso inversor baseado em todos esses pontos que eu acabei de falar ainda tem mais coisa vamos para o quadro que aí você vai ver o tanto de coisa importante que tem para você escolher o inversor beleza vamos lá pessoal primeira parte do nosso quadro técnico aqui aí representando nosso inversor transformando aí a corrente contínua mais e menos que venda nossas baterias em corrente alternada 110 ou 220 volts atenção que aqui a gente usa na tomada para alimentar liquidificador batedeira lâmpada TV e tudo mais beleza esse inversor a primeira coisa que você vai fazer escolher a tensão de saída eletrodomésticos de vocês 110 ou 220 pronto escolheu tensão de saída né vamos ajudar a escolher a tensão de entrada pessoal os valores comerciais aqui desses inversores de tensão de tensão de entrada nós temos aí 12 24 36 48 tem versores com tensão de entrada mais alto tem são chamados high volts muito mais eficiente mas tem uma coisa mexer com tensão com voltagem alta contínua é um pouco perigoso então eles são inversores que você tem que aprender um pouquinho mais também para mexer com eles tem a questão de arco é voltaico de corrente contínua que é fatal então depois a gente fala um pouquinho desses inversores raiva por enquanto a gente vai falar dos inversores comuns com tensas tensões de trabalho tranquila mais segura pronto vamos lá só para ajudar vocês aí na tensão de entrada do seu inversor se você pensa em trabalhar aí com potências até 1200 watts pessoal tô falando com potência nominal real 1200 watts então até 12 volts você consegue trabalhar bem porque veja só com 12 volts exigindo aí 1200 watts na saída você já vai drenar sem amperes vocês tem noção que é sem amperes drenando de um banco de baterias é muita potência então se você precisar mais do que isso veja e olha só se a gente fosse usar 2400 watts em 12 volts nós íamos drenar 200 amperes pessoal vocês tem nossa a grossura dos cabos que é isso e a perda que nós temos trabalhando com alta amperagem com baixa tensão é enorme então vamos seguir essas dicas se a gente pensa em trabalhar com potências até 1200 watts pode de 12 volts se você quiser melhorar a eficiência do seu sistema e trabalhar com potência maior tô falando aqui potência nominal real até 2400 vai de 24 volts você vai manter o mesmo sem amperes de corrente vai conseguir aí trabalhar com a potência boa agora se você pensa em trabalhar com potências reais nominais acima de 3000 watts aí já pensa no sisteminha de 48 volts veja só a diferença da amperagem trabalhando aí com 3000 watts com 48 volts 62 amperes sobre potência pessoal nós temos que ter muito cuidado porque há uma prática não muito legal aí no na venda de inversores que eles anunciam muito isso os inversores pela potência de pico que aquela potência que o inversor suporta por alguns segundos e depois cai e nós precisamos dos inversores com a potência irreal que o que a gente trabalha o que é uma potência real todos os nossos aparelhos ligado ali dando mil watts a gente tá consumindo ali mil watts reais durante todo o tempo é uma potência nominal real e a potência de pico um exemplo no momento que a gente liga uma geladeira que o motor daquela partida ali um pico só então aí se você for comprar um inversor pequeno tipo um de mil watts e sua geladeira aí que tem um consumo de 300 400 watts na hora que ela ligar ela dá um pico de 1200 esse esse inversor aqui ela ele talvez não segure porque o pico é é muito maior até do que a potência de pico dele então muito cuidado na hora de comprar pessoal não sei aí inversores de 3.000 watts quando você vai ver é de 1500 nominal 3.000 pico e aí você vai fazer o cálculo que que eu preciso eu preciso de um de um inversor que me dê a potência ali nominal de 2.000 watts então não vou comprar um de 2.000 pico que ali é só questão de segundos não vai suprir a sua necessidade então muito cuidado na hora de comprar com os anúncios sempre procure o valor nominal do inversor o pico é só serve ali para o inversor não desarmar numa partida de um eletrodoméstico se você tiver um bom inversor com a potência nominal alta já vai cobrir esse pico aí da partida de alguns aparelhos frequência pessoal o que a frequência essa frequência é relacionada aqui ó a saída não é entrada na saída Nossa corrente alternada essa ondinha aqui que sai do inversor ela tem vários vários como é que eu posso dizer vários Hertz que são a quantidade de ondas que ela faz em um minuto então 50 Hertz são 50 ondinhas na verdade minuto não é segundo viu pessoal e os 60 são 60 ondinhas em em um segundo isso para gente aqui na teoria não significa muito porém para os aparelhos para os motores que são calculados para trabalhar numa determinada frequência se colocar a outra ele não vai trabalhar no compasso correto então vários países adotam 50 Hertz como até eu acho que o Paraguai adota 50 Hertz e outros e no Brasil nós temos é o padrão 60 Hertz quando você for comprar você vai ter algumas escolhas sobre a frequência alguns você já tem a opção lá escolher a frequência outros vem com ajuste de chaves externos uma opção uma chavinha lá 60 Hertz 50 Hertz também muito fácil de modificar e tem alguns que esse ajuste interno você vai precisar abrir o aparelho ou para tocar no botão e ele mudar de de 60 para 50 ou para fazer interferência colocar um jumper alguns até fazer uma solda então cuidado com isso aqui se você não tiver experiência você procura inversores que ou já vem na 60 Hertz ou lhe dê uma opção mais fácil simplesmente uma chavinha do lado de fora para escolher e aqui uma questão já superada mas como tem muita gente nova e na energia solar nós vamos falar que são inversores que tem onda senoidal pura que essa ondinha perfeita que é o que está aí presente na concessionária e nós temos a onda modificada que é um circuito que tenta imitar a onda perfeita só que olha veja ela é quadrada e esses esses essas essas falhas da onda provocada por uma simulação de onda o inversor é mais barato é mas nossos aparelhos aí ventiladores e alguns outros motores que trabalham a indução vão sofrer bastante com isso até pessoal aqui na oficina um ferro de solda quando a gente liga no 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 inversor de onda modificado ele fica com um vibrando e com um barulho diferente eles não são preparados para trabalhar com essa onda funciona funciona mas ninguém sabe quanto tempo vai tirar de vida útil desses aparelhos ou seja sempre procure o onda senoidal pura beleza vamos para o próximo quadro vamos lá falar pessoal falar aí do range de tensão o que seria esse range de tensão range de entrada pessoal seria simplesmente a voltagem mínima e máxima de entrada do inversor da entrada que vai nas baterias ou seja tem inversores principalmente os mais antigos que esse range essa diferença de voltagem de entrada é muito pequeno é muito apertado e com isso vai causar alguns problemas que eu vou te mostrar já e hoje os novos inversores umas as linhas melhores estão vindo com um range maior uma uma diferença de tensão de entrada maior o que isso resolveu muitos problemas e é por isso que você tem que escolher um inversor que ele tem uma range de entrada maior vamos ver nós temos aqui o exemplo do inversor a de 12 volts que ele diz ali no seu manual que ele tem a tensão mínima de entrada 10.8 volts isso quer dizer o que que com 10.8 volts nesse inversor de 12 ele vai funcionar quando ele baixar para 10.7 ele já vai começar a entrar em proteção ou lhe avisar vai começar a apitar ou simplesmente ele vai desligar e o 16 volts era essa tensão máxima na entrada do inversor quando chegasse em 16 ele ia começar a apitar ia simplesmente desarmar porque aqui já passou da voltagem de trabalho normal dele até 16 ele funciona depois de 16 ele entende que ele está sobrecarregado e aí ele desliga o inversor e o inversor B também de 12 volts veja é dos mais antigos tem uma range menor ele só trabalha com atenção de 11.5 volts ou seja se baixar de 11.5 ele já não vai funcionar vai desligar e atenção máxima de entrada aí 15 volts ou seja se passar de 15 volts volts também ele vai desarmar mas 15 volts não tá bom tá assiste para o inversor de 12 volts pessoal tem um grande problema duas coisas existe baterias a maior uma maior a maior parte dessas baterias que a gente utiliza automotivo estacionária que trabalha aí com tensão de recarga de 14.4 volts não tá dentro da rede de tensão de 15 tá porém existem baterias que trabalham com atenção maior e se você tiver um inversor desse você nunca vai poder trabalhar numa atenção maior da sua outra bateria da outra marca e é interessante trabalhar na atenção maior para aquelas baterias que podem sim quanto maior atenção menor a corrente você aproveita mais e tem mais potência então com uma bateria dessa que trabalha até 15.7 você não vai poder usar é os inversores com range de tensão menor na entrada e ainda tem outro probleminha nossos controladores de cargas ele de vez em quando ele tem surtos não é uma marca só várias e esse surto faz com que tenha diferença às vezes de milivolts 01 02 03 milivolts na saída programada e é nesse momento do surto de tensão que muita gente vê seu inversor entrando em proteção as lâmpadas piscando e outros fenômenos causado pelo surto de tensão que não é abrangido pelo range de tensão se você pegasse o inversor com range de tensão maior com entrada maior na hora do surto daquele controlador de carga ele iria tá tranquilo aqui porque vamos dizer se eu tivesse um surto um controlador de ponto de carga programada aí para carregar em 14.4 na hora que ele desce o surto ali fosse para 15 15.5 nesse aqui estaria tudo ok o inversor verificar que tem uma tensão maior mas tava dentro do range que ele suporta e no caso do inversor bem não como ele só suporta 15 na hora que desce um pico ali no controlador de 15.2 15.3 ele já desarmar ou ia fazer com que ele é colocasse um pouco de tensão a mais na saída provocando aí vibração nas lâmpadas nos aparelhos e isso não é bom o mesmo caso em 24 volts pessoal tem inversores que a range ele vai de 24 dentro o aqui ouviu o inversor de 24 volts ele trabalha com atenção mínima de 21.6 e uma tensão máxima de 32 ou seja no banco de baterias com esse tipo de bateria que a recarga vai até 15.7 estaria dentro do range tranquilo você poderia com esse inversor aqui o a usar sua bateria e no máximo da atenção extrair o máximo e no inversor que a range é menor que só chega até 30 volts ele já não poderia usar essa bateria e quando tivesse um surto vizinho no controlador de carga ele já ia reconhecer com uma sobretensão e aí o seu inversor podia entrar em proteção então na hora de escolher nós temos que observar bem as características técnicas do seu inversor que você vai escolher olhe tudo que a gente falou aqui no vídeo inclusive o range de tensão eu vou fazer um vídeo aí sobre isso porque vários inscritos me colocaram como se fosse o problema e eu vou mostrar o porquê tá ocorrendo aquilo com o sistema deles e até uma forminha de resolver temporariamente esse problema certo pessoal não erre na compra do inversor presta atenção em todas essas dicas se tiver mais me pergunte comenta aí o que achou dessa aula certo tô aguardando você lá nos comentários deixe seu ok seu abraço e sua dúvida sua pergunta para a gente pauta aqui um abraço pessoal valeu